Vista Alegre do Alto Chegada de Vista Alegre do Alto Quem gosta, dá o like Filmano aqui o trêvão, aqui saída dos caminhões Olha Carretona antiga Opa, opa, opa Olha só, meus amigos Que gosto do Olha só, meus amigos Olha só Olha só, meus amigos Peguei uma imagem boa Chegada de Vista Alegre Olha a placa aí Piranji passa reta Ali é sentido Monte Alto Sentindo aqui Piranji vai para Bebedouro, Catanduva, Rio Preto E ali Às esquerdas os Nenardini E à direita Vista Alegre E ali um pomar de manga Ali já foi podada a manga E assim Estamos nós Vendo as belezas do município E aí O que é isso? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó